I got my pictures out in Georgia Oh yeah shit I get my way from California Yes that shit I took my cheek up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the sauce, yeah That's it And I see you The way I bring you in It's the texture of your skin I wanna walk my arms around you, baby Never let you go Comprei passage pra um rolê na Califórnia A gente junto sempre vê a melhor forma Andando por aí, te fazendo sorrir Passagem só de ida sem pensar na volta Incrível como a gente soma força junto Se continua desse jeito, nós domina o mundo A gente se resolve em menos de um segundo Nós traz positividade pra qualquer lugar Na língua gente favelado, quero te amassar bolado Pior que ela não entendeu nada Na treta, moça, vá por papo no escurinho do meu quarto Quando eu tô pensando que não, nós já vai tá pelado Já que hoje é de amor Lembra o meu cobertor Vibe gostosa, amor Na ondinha da flor Minha brisa fica delicinha vendo teu popô Capricha nesse movimento I got my pictures out in Georgia Oh yeah shit I get my way from California Yes that shit I took my cheek up to the north, yeah Badass bitch I get my life right from the source, yeah That's it And I see you The way I bring you in It's the texture of your skin I wanna walk my eyes around you, baby Never let you go Oh yeah shit Oh yeah shit I got my heart right from the inside of my heart Oh yeah shit I gotta take my heart right from the inside of my heart